Vai começar, minha gente. Eu não sei se eu vou aguentar, mas vai começar. Eu já tô aqui, minha filha. Se as pessoas aguentam fazer uma tatuagem, eu não vou aguentar. Eu não sou pior do que ninguém. Eu tô me cajuando de medo. Fica até que não começou ainda a furar. Minha gente, vamos ficar fazendo o vídeo e pelo menos eu me distraio, eu juro. Porque eu tô passando mal, eu tô gelada. Pega aí na minha mão. Você tá gelada? Gelada não tá não, mas tá atuando. Tá. Amiga, é uma tonteria. Isso eu sabia. Tonteria que eu vi a cara que você fez no final. Amiga, eu botei a minha outra fala. Ficou ridícula? Vai, não. Vamos começar. A festa começou. A festa já infestou. E a festa já infestou? E a festa já infestou? Não mexe. Eu tô tremendo, eu não tô mexendo. Eu não tô mexendo. Ai, ai. Ficou ridícula. Não mexe. Falta muito. Faz um minuto que começou a minha. Ai, não me ganho. Eu tô a festa. Ai, tá. Ai, tá. Ai, tá. Ai, tá. Ai, tá. Ai, tá. Tá, amiga. Tá doendo. O que você tá sentindo? Tô. Segura aí, amiga. Ai, falta muito. Ai, meu Deus, eu não tava com a cabeça. Tô falando. Não, amiga, segura aí. Agora não, agora é na parte do coração. Tem problema mental. E aí? É uma coisa pra vida inteira. Eu vou aguentar, porque ela tá acabando. Tá acabando já, amiga. Já foi. Já foi. Ai, meu Deus do céu. Comi sudando. Eu tava com a cabeça aí. Não, não mexe, não mexe. Acabou? Não, um pouquinho. Não olhe, não mexe. Não, não. Vou para a frente. Não, não. Vou para a frente. Não a mexa. Não a mexa. Não a mexa. É a última linha. A última amiga, calma, calma Cante, cante Lito Mais não cana minha vida Mais não cana minha vida